Está alagando tudo mesmo, no terreiro de casa aqui, formando um córrego. Olha que maravilha! Deus é maravilhoso! Quem imaginou no dia de hoje cair água assim e formar um pequeno riacho aqui no terreiro de casa. E isso só Deus pode fazer, viu? Olha! Deus é perfeito! Olha aqui como está! Coisa bonita! Coisa bonita!